Retornamos de forma, no tempo, comunidade, com as atividades para os alunos fazerem em casa, para a gente fazer um levantamento daquilo que eles já conhecem, do que eles pretendem aprender e de tudo um levantamento pessoal mesmo, de como é eles lá com a família. Então a gente fez esse levantamento durante essa semana. Você está fazendo, na verdade. E como que funcionam esses negócios de matrícula? Ainda tem vaga para estudar aqui na Escola Agrícola? Como que estamos? Então, ainda estamos tendo vagas sim, mas são poucas, porque como a gente tem um alojamento, então são vagas limitadas. Mas por enquanto a gente ainda está tendo vagas sim. E como que está a preparação da Escola Agrícola para esse retorno das aulas? Como que estão aqui as reformas que o prédio iria sofrer? Como que estamos? Então, a gente está fazendo, preparando todo o ambiente para receber os nossos alunos. Na próxima segunda-feira, dia 14, a gente já vai estar recebendo eles aqui na escola. Então, a gente está cuidando da parte do alojamento, adquirindo os colchões, as camas já estão aqui com a gente, já aguardando o retorno deles presencial, que será, como eu disse, na próxima segunda-feira. Agora, como que está a procura dos alunos aqui do município de Alto Gás, tendo em vista que a população almejava o retorno dessa escola? Então, a gente está recebendo alunos daqui da cidade, porém, a gente está tendo mais procura das cidades vizinhas. Então, assim, já quero dar um puxão de orelha aí, como a população solicitou, queria essa volta da Escola Agrícola com o curso técnico. A gente está aí, está ofertando e está vendo ainda pouca procura. Agora, qualquer dúvida que a nossa população tiver, pode estar procurando a Escola Agrícola, que a função administrativa está funcionando normalmente essa semana? Isso, normalmente. Nós já estamos aqui com todos os profissionais, com a secretaria funcionando, a direção. Então, os professores também já estão atendendo os alunos, que, como eu disse, eles estão em casa, mas eles estão tendo as atividades. Então, já estamos aqui a todo vapor, só aguardando. E aqueles que acompanham essa reportagem de outra cidade, quais são os meios de contatos aí para eles estarem tirando as suas dúvidas? Então, a gente tem, por enquanto, eu estou disponibilizando o meu número, o meu celular pessoal. Temos o e-mail também, mas, assim, a procura maior é pelo WhatsApp, pelo celular mesmo, que é uma forma mais acessível, né, para a população. Então, a gente também já deixa aqui em aberto, né, para cidades vizinhas, quem ainda tem o interesse, né, ainda dá tempo. A gente está finalizando o processo de matrícula, mas ainda dá tempo, sim, de procurar a gente. E só para lembrar, a partir da semana que vem, a escola pretende já começar essas aulas de forma presencial aqui? Sim, com fé em Deus, na segunda-feira estaremos aqui já recebendo esses alunos, né, a gente vai fazer de forma escalonada, né, porque é o projeto da escola, é a pedagogia da alternância, então, na semana que vem, no dia 14, a gente vai estar recebendo a primeira equipe. Aí, na outra semana, a segunda equipe, que é o grupo B. É importante deixar claro também essa questão dos alunos que vão frequentar a escola. É apenas do primeiro ano, nesse ano de 2022? Isso, infelizmente, a gente teve bastante procura de alunos que estão no segundo ano, que estão, que queriam até retornar, né, para o primeiro, mas, infelizmente, o sistema, ele não permite, né, não permite esse retrocesso do aluno, a gente só anda para frente mesmo. Então, nesse sentido, né, a gente esclarece que só vamos receber alunos do primeiro ano e que estejam na idade correta também. Tchau, 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 tchau.